Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo Hoje vamos ligar o 4mm piratão Um dos primeiros 4mm piratão que saiu para vocês aí Que é essa 150mm injetada Roda a vinheta Estamos aqui então com a injetadinha 4mm Já era 4mm Mas só passou ela para 4mm piratão Certo, pistãozinho Zayma O melhor que está tendo no momento rapaziada Você está doido E vocês viram como a moto chegou E como a moto está saindo A moto chegou com 100 trampos de cabeçote Um coletor feio, judiado A gente colocou um coletor de CB400 Fiz cabeçote Deu ruim, neguinho? Rapaziada O negu escutou uma freada e foi ali Por que? Aqui está ligado a visão, né? O que está escrito no chão ali? Pare Mas ninguém para Então quem vem da rotatória ali Sempre dá acidente Aconteceu acho que 4 ou 7 acidentes 4 ou 7 4 ou 7, entendeu? Então o bagulho aqui é louco Então estamos aqui com a moto pronta A moto é um 4mm de seco A gente chama de piratão Por que? A gente colocou o pistão Zayma Atachado, cabeçudo Uma coisa eu tenho certeza A moto era ruim para ligar E não parava lenta É mesmo? É Meu Deus do céu E agora? Ou seja, a moto estava Além de, tipo assim, questão da montagem Não era das melhores Não estava perfeito assim Em questão do padrão do motor A regulagem também não estava boa É isso aí rapaziada Então É igual eu falei nos vídeos Para mim não interessa quem montou Quem deixou de montar Exatamente O interesse é a gente entregar o trampo Para o cliente sair satisfeito E ele vai vir aqui buscar essa moto Ele andou na cidade de fora A gente vai fazer o vídeo Da entrega da moto Primeira partida para ele E ele vai vir aqui hoje Buscar essa moto É nada É Parece que vai vir aqui hoje Ele é da cidade de fora E parece que vai vir o pai dele Vim aqui hoje com ele buscar a moto Ela vai gravar a reação dele Andando antes e depois Tipo assim Não é uma moto Tipo assim O cara tinha uma moto original E montou o motor fuçado Ele já era Não Ele era um 4mm E vai sair daqui com 4mm Tipo 170 Só que ele vai notar a diferença Vai Porque quando você monta Uma cilindrada maior Ele já nota a diferença Porque aumentou a cilindrada Agora que não aumentou a cilindrada Foi só acerto e ajustes E lembrando mano Que para acertar essa moto A gente usou nada mais nada menos Que a central Atom rapaziada A melhor central Em custo benefício E também Em Fácil manuseio Em fácil manuseio E o que ela tem Também nas motos Mano Não tem O recurso que ela fornece Para os motores Certo tá louco Então se você ainda Não comprou a sua central Atom Já vai na descrição Rapaziada Embaixo do vídeo aqui Vai lá Entra na descrição Vai tá o contato Do vendedor Exatamente Mano Fala que vem pela Autogiro E briga no preço E briga Briga no preço Porque eles tem que dar desconto sim É isso aí Vai lá Briga no preço Fala que eu assisti o vídeo Eu assisti o vídeo Autogiro E os caras me fecham E eu quero Isso aí rapaziada E talvez também A gente vai começar a disponibilizar O mapa que o Ligubala tá fazendo Para esses kits Tipo assim 4 milímetros Piratão 67 Piratão Todas as motos que vier Ejetada Tiver o módulo Atom A gente vai tá Compartilhando O Como falando Ah eu não sei o nome lá O mapa O mapa né O mapa Porque tem Tem essa opção lá Eu já vi Então é isso aí E tipo assim A gente vende esse kit Vamos supor Esse kit que a gente tem pra venda Só entra no site rapaziada Ou no Mercado Livre Que também está na descrição E você vai encontrar esse kit 4 milímetros Piratão Que é o pistão Zayno Vocês compra Coloca na moto Compra acertar o Atom E a gente vai mandar o mapa Feito pra esse kit Kit comando Kit comando Certo Aí o cara já tem tipo assim 99 do caminho andado 1% Que vai mudar assim De uma cidade pra outra Mas a sonda ainda corrige um pouco É isso aí É suave Então Dá uma ligada nessa moto Vamos ver como que ela ficou né Com o balão Olha a moto não pegava Tipo Primeiro ela não pegava Vamos ver se já está pegando E está frio hein Está frio Está frio Saiu um solzinho aqui agora Mas esse solzinho aqui É só para enganar bobo A moto não ligava Não vê se vai estar ligando Nem sei se tem combustível Vixe A maioria dos caras que traz essas motos aqui Traz sem combustível Sem combustível Então está bom Rapaz Está bem pesada a partida ainda não Pesou hein A taxinha pesou do bagulho hein Mas pegou Mas também está pesada porque A moto está fria Está frio Exatamente E a moto tem taxa mano Desliguei aqui agora Eu quero explicar um negócio Que acho que todo mundo Que já colocou um TBI de CB300 Em qualquer Titã 160 125 Em qualquer moto que seja injetada Colocou um TBI de CB300 Primeira coisa que você tem que fazer É regular a entrada de ar Da marcha lenta aqui ó É isso aí Não é? Você já colocou Rik nas antigas Você sabe que tem que fazer isso aí Ô quando no começo Os caras chegavam assim Os caras colocavam a fitinha Fita isolante Faziam furinho Faziam furinho Aí ia até escapar Até não ficar oscilando a lenta É isso aí Ela fica acelerada E desacelera Aqui no caso O módulo átomo Ele dá essa opção De você regular A entrada de ar De marcha lenta Mexe só na regulagem De marcha lenta Então resumindo O cara não precisa mais Ficar tampando aqui Ficar fazendo aquele esqueminha Aqui em cima Nada Acabou tudo? Nada Acabou tudo sem Você tem ideia? Essa moto aqui Ela não usa nem o parafuso Da marcha lenta Aqui da borboleta Então Mostra pra galera Eu não sei por que rapaziada Mas já veio assim Exato Não foi nós que tirou o parafuso A moto já veio assim Sorte que ele tá com o módulo átomo Se não tivesse a moto ia ficar fogando Essa opção aqui Eu consigo fazer Na atualização do TPS Você entendeu? Então Eu mostro pro módulo Que a abertura é que tá a borboleta Aí perante isso aí Ele vai regular A entrada de ar No caso seria eu regular Entendi Então não importa Se a borboleta tá mais aberta Mais fechada Você tem que mostrar pro módulo Onde tá Entendi Então pronto acabou O resto O bico de média e de alta faz sim Certo O TBA aqui é um TBA de gasolina Tá com o bico de gasolina E a moto tá na gasolina Tá na gasolina Tá quente Não tá Tá frio O bagulho tá frio Só que A moto tá na gasolina Taxado A moto aqui tá com uns 11 de taxa É isso aí Só que o neguinho já Regulou a parte de ponto Então não vai acontecer de grilar a moto E a moto tá andando Rapaz Vai arrebentar Nunca andei um 4 mil tão forte desse jeito Gostoso né mano Gostoso E ó Eu deixei aqui Com 10 mil só de corte Viu É mesmo Tá bom Dá pra subir mais um pouquinho É Lembrando igual eu falei Não é uma moto de pega Não é uma moto de racha É uma moto que não é que anda na rua dia a dia De bonhinha Pô então chega de enrolação Celeres tem Eu quero ver o barulho E quero dar um rolê na rua Partiu Dá um rolê na rua nesse trem Tá frio mano A bateriona velha Rapaziada No caso aqui Tá frio mano Então a bateria já tá indo pro beleléu Entendeu E a gente só vai dar umas comprimidas aqui Pra não cortar muita bateria A bateria já era mano Mas vamos descer lá pra baixo então Ligar lá embaixo Vamos descer lá pra baixo Rapaziada ó Neguinho pra lá descer a moto mano E a sala do dinamômetro Tá quase Vou mostrar pra vocês aqui rapaziada Olha isso Então Ali é o elevador Por aqui vai ser o corredor pro elevador E aqui o dinamômetro mano Tá quase pronto o dinamômetro O buraco tá A cova tá cavada Agora só falta ali o dinamômetro Então mano Tá aqui a moto Ô Neguinho Dá uma acelerada pra galera Vê a galera não viu essa moto ligada ainda não Ó Vou mostrar aqui o celular Mostra aí o manuseio Do modo Atu Olha aí rapaziada Dá pra ver Dá pra ver Tá meio tringadinho até Só um pouquinho O que você fez Deu merda Já tá ligado Scan Mano é muito fácil Olha lá Já apareceu Já apareceu Já reconheceu o avlon Ó Mostra tudo Temperatura do motor A voltagem da bateria O tanto de TPS Que tá aberto Só de sonda TPS O giro do motor Temperatura do ar Tudo mano A sonda O valor da sonda A malenta Tudo mano A bomba Quantas bombas tá funcionando Mano porque tem tudo Aí você entra aqui ó Tem todas as opções Ó Corta giro Acerto de motor Tudo mano Quantas horas tá funcionando o motor Até a hora Até a hora Rapaz Até uns tirinhos Até uns tirinhos Esse aí chama o famoso Two step Two step Rapaziada O famoso Two step Então isso aí neguinho Dá aquele rolê Ó Só vai pra cima Que você já tá sabendo Aqui né Todo lugar que a gente vai Tem um vizinho Que implica Então rapaziada Daqui pra baixo Estamos restritos E já Já implicou Então vamos pra arriba Vamos pra arriba Eita Olha lá Vixe é doido Meu irmão Sumiu na braquiária Olha lá Negu tchau Rapaziada Negu tchau Negu tchau No grau Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Deixar ninguém acorde inteiro na moto Apagado Olha lá Só Olha o tiro Olha o que forro Olha o piscera Olha o piscera Meu Deus do céu Olha o neguinho Mas acaba com tudo E para na lenta Será que ele vai gostar da moto Com certeza Então rapaziada A gente vai ficando por aqui Esse foi o vídeo 4 minutos Piratão Então Até o próximo vídeo E tchau Ô galera E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau